O vazio interior, a vaguidade, a sensação de ser nada, de ser inútil, são alertas das forças da vida que de dentro estão a aclamar para o uso e progresso. As forças da vida são sustentáculos e essência divina dentro de você e que, se não satisfeitas, dão lugar ao vazio. Por isso agradeça, exalte sua condição de pessoa humana, alegre-se por poder crescer, amar, ser útil a si e aos outros, tecer o futuro e ter uma vida mais feliz. O amor é para o vazio interior, o que o ar é para os nossos pulmões. Nós somos o canal 48.1HF, a TV Sol de Indaiatuba, a única emissora autorizada a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Estamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. A nossa programação pode ser acessada através do endereço TVSOL48. Não precisa assistir televisão, basta digitar no seu computador, no seu tablet ou no seu celular. TVSOL48 dá para ver os nossos programas de entrevistas, o nosso esporte, as notícias da cidade, os entretenimentos, enfim, tudo o que acontece em Indaiatuba e região. E nos apresentamos também, especialmente a bancada do Papo Sol, aqui composta, no canal 8, o canal comunitário do Operadora Claro, todos os dias da semana, sete dias por semana, de segundas a domingos. E, nesta oportunidade, nós trazemos uma professora, uma pedagoga, que ultimamente se ocupa da sua grande atividade, da sua vida, que é servir aos demais, como anunciamos no nosso preâmbulo. Servir aos outros, ajudar quem precisa, estender a mão para aqueles vulneráveis socialmente. Eu recebo aqui a professora Sandra Vilodri Aliegro. Professora, seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Obrigada pela oportunidade. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Se sente realizada no que já fez e o que está fazendo. Gostei muito do preâmbulo, porque tem muito a ver com a nossa vida e obra. É legal. Então, eu que agradeço pela sua gentileza, pela sua atenção, de estar aqui na nossa modesta bancada. Professora, a senhora é natural de São Paulo. Sou gaúcha de Porto Alegre. Vim para São Paulo aos 11 anos de idade e para Indaiatuba, por volta dos 30, como frequentadora de finais de semana. Nos apaixonamos pela cidade, eduquei. Meus filhos cresceram aqui, fins de semana e férias. E passei a morar aqui após aposentar em 2006. 2006. Mas Indaiatubana de coração. A família veio do Rio Grande do Sul para São Paulo em função do quê? Meu pai era gerente de banco. Ah, gerente de banco. Fundou, abriu a primeira agência do Banco Agrícola Mercantil na zona do mercado, em São Paulo. Esse Banco Agrícola Mercantil era um banco de origem gaúcha ou não? Era um banco gaúcho. Meu pai trabalhou nele boa parte da sua vida. E estando em São Paulo, do banco migrou para outras instituições financeiras. E aí acabou aprendendo as primeiras letras e estudando até o curso médio, tudo em São Paulo? Sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo. E aí, uma jovem de família, de boa família, que queria ser alguma coisa na vida, achava que ser professora seria uma coisa bacana, uma coisa elevada? Primeiro momento da vida seria um curso técnico que já daria oportunidade de exercer a profissão, ao mesmo tempo que preparar a vida futura. Nessa ocasião, eu já conhecia meu marido, Luiz Carlos Fleury Aliegro. E tivemos que enfrentar a faculdade os dois antes de casar. Ah, é? Mas já trabalharam. Ficaram segurando a onda ali até estudar. E o papai falava, primeiro tem que se formar para depois casar. Mas já trabalhava. Comecei como assistente técnica no Mobral. Dali eu fui para o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Fez algum curso técnico ou não? O magistério. Só o magistério. Só o magistério. Que fez o magistério lá em Moema, na faculdade. O magistério foi no Colégio Cristo Rei. Sim. A pedagogia foi já com os filhos nascidos, na década de 80, na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema. Sim. Cujos professores eram quase que na totalidade os mesmos da PUC de São Paulo. Da PUC de São Paulo. Curso que foi excelente. E de lá, eu segui para algumas pós-graduações e mestrado na Uniban. Fez mestrado na Universidade Bandeirantes. Universidade Bandeirantes de São Paulo. O tema era a formação de educadores. Porque nesta ocasião eu já contava com 50 anos de vida. E tinha sido coordenadora pedagógica a maior parte de toda a minha carreira em escola. Sim. Sempre trabalhei para a escola católica. Sempre em colégios católicos. Colégio Nossa Senhora do Rosário e Colégio Moema, em São Paulo. E terminei os anos de trabalho sendo coordenadora pedagógica de uma associação, que hoje tem outra denominação, que era a Associação de Educação Católica para o Estado de São Paulo. vinculada à Associação de Educação Católica do Brasil. E atendendo aos propósitos para a educação que a CNBB colocava. Que a CNBB direcionava, vamos dizer. Exatamente. E veio para cá morar definitivamente e depois aposentada, então? Tinha os filhos para criar, né? Tinha os filhos para criar. São Paulo, fiquei lá até que eles fossem independentes financeiramente. Pois é. Meu filho é publicitário, trabalha com imagem e texto. E minha filha é médica. Foi médica cardiologista clínica, intensivista e outras coisas. E outras coisas, e concitas mais. E veio, por que veio morar em Dayatuba? Dayatuba foi a cidade escolhida para refúgio. No início dos anos 80. Num primeiro momento, os fins de semana. Foi isso. A cidade nos conquistou. É. E quando nós pudemos libertar os filhos para seguirem o próprio caminho. E eu e meu marido, que era autônomo e trabalhava no interior de São Paulo e Minas. Nós pudemos nos deslocar. Aqui era o melhor lugar. Era até um ponto estratégico para os seus deslocamentos. Estratégico e muito forte afetivamente. Então, aqui foi o melhor lugar. E chegando aqui, eu me apresentei na paróquia Santa Terezinha, porque moro em terras de Itaici. Em função da sua tradição católica, da família, da sua formação, do seu trabalho profissional. Exatamente. Sempre ligado à igreja católica. Primeira coisa, se apresentou a paróquia da... Ao padre Arthur, que eu já frequentava as missas lá como visitante. Como visitante do padre, o querido padre Arthur aqui na paróquia Santa Terezinha e Itaici. E mora até hoje no mesmo lugar? Até hoje no mesmo lugar. Antiga Rua 4, em Terras de Itaici. Terras de Itaici. Terras de Itaici, quando era tudo terra, né? É, eu conheci quando era tudo terra. Quando era só terra mesmo. Nem casas havia. Poucas casas. A minha foi a segunda na rua. E hoje está tão bacana, o bairro bem equilibrado, com muito verde, muito... Qualidade de vida excelente em Indaiatuba. É, qualidade de vida muito boa, né? É, muito legal. E, professora, cumprida a sua... Sua estrada na área da educação, na área de pedagoga, naturalmente se inseriu dentro da paróquia. Não só ir na missa, participar dos cultos, participar das celebrações, mas quis participar também das ações comunitárias da paróquia de Santa Terezinha. Exatamente. E como é que começou isso? Ali, Padre Arthur tinha inaugurado há muito pouco tempo a creche Mãe Rainha. Nas minhas férias, conhecedora do trabalho, porque uma familiar era coordenadora, eu prestava ações voluntárias momentâneas. Tinha a barraca do churrasco, na festa junina, e eu e meu marido estávamos sempre lá. E tinha as horas em que eu ia contar histórias para os pequenos. Eu nunca tinha tido contato com essa faixa etária. Eu sempre trabalhei, lecionei dois anos só, segunda e quarta série, e trabalhei como coordenadora pedagógica do Fundamental 1, de primeira à quarta série. Embora depois eu tivesse lecionado no colegial, a minha ação foi sempre para crianças de seis a oito, nove anos. Perfeito. Pré-adolescentes. E chegando aqui, o que se apresentava era creche, e eu continuei estudando para conhecer o desenvolvimento dessa faixa etária, e fui me dedicar aos trabalhos. Chegando lá... De se dedicar aos pequenos. Aos pequenos. E chegando lá, na primeira oportunidade em que a diretoria foi renovada, eu assumi como diretora pedagógica voluntária, e permaneci nessa função até 2018. Perfeito. E na sequência? Na sequência é capelete. Aliás, não é bem na sequência, é junto com... Na sequência, nós vamos contar, depois do intervalo, essa história desse capelete famoso. Esse capelete que já é maior de idade, já tem mais de 21 anos. Até já com a professora Sandra Vilodri Aliego. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Apresenta a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho, e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo a SP75, em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. A Plota Ncia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. digitalização e impressão de documentos em diversos formatos, impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Nós vamos voltar a falar com a professora Sandra, mas queria registrar a presença da senhora Miracy Moisil, que é uma das primeiras a integrar esse time das capeleteiras. Capeleteiras que não são só capeleteiras, são capeleteiros também, que a nossa convidada ilustre, a Sandra, vai contar para nós. Essa sua companheira que aqui está, nos dando a alegria da sua visita, a Miracy, está desde o começo nessa história do capelete? Na verdade, ela e o marido, Paolo, é que fundaram esse trabalho. Como eu disse, padre Arthur, com os paroquianos, fundou a creche Mãe Rainha, eu estava na creche, a creche todos os anos tinha a festa junina. E muito antes de mim, da minha chegada, desde 2001, por necessidades de manter esse trabalho social que ocupava, por período integral, um número grande de crianças que estavam sob risco na comunidade naquela ocasião da fundação. Depois eu conto como que eles saíram desse risco e para onde foram. Padre Arthur Sampaio fundou, então, a creche Mãe Rainha e o Centro Comunitário Itaici. E eles precisavam de recursos. Miracy entra na hora de propor, junto com a diretoria vigente em 2001, na verdade, iniciante dos trabalhos da creche, porque a creche foi fundada em 1999 e começou em 2000, a funcionar, deu a sugestão de que uma festa junina ajudaria muito a levantar recursos para... A sustentar esse aparato para ajudar aqueles vulneráveis, aqueles que mais precisavam. Que aparato era esse? Todas as monitoras eram moças da comunidade, que quando muito tinham o colegial e que não tinham como se sustentar. Padre Arthur pensou em todos. As crianças viviam às margens do Rio Jundiaí, para lá do campo de futebol, onde havia sérios problemas sociais. E por muitos anos, foi a paróquia Santa Terezinha, com seus integrantes, que estendeu a mão a essa gente. Gente nossa, de Indaiatuba. Era preciso cinco refeições ao dia, era preciso muito dinheiro. Atividades pedagógicas, era preciso materiais. O grupo que compunha a creche, Vani Machado, na presidência e diretoria administrativa, Padre Arthur também na presidência, e os amigos, entre eles Miracy e Paolo, optaram pela realização da festa junina, como forma de arrecadar fundos para sustentar o trabalho ao longo do ano. A comunidade não tinha esse costume, e a festa junina, em pouquíssimo tempo, se tornou uma exigência, porque eram festas deliciosas. Ocupava-se a praça, em frente à Igreja Santa Terezinha, e os salões da igreja. Havia bingo, havia barraca de churrasco, havia barraca de diversão, havia pescaria, enfim, inúmeras. Vinho quente, quentão, pizza naquela época, né Miracy, inúmeras oportunidades de divertir a população. E aí, em determinado momento da festa, sempre foi noturna essa festa, por volta de 19, 30, 20 horas, as crianças dançavam. E suas famílias vinham, e era a única forma que essas famílias colaboravam financeiramente. Porque eles não podiam. Mas um lanchinho na festa, todo mundo fazia. A festa se tornou tão significativa para a manutenção desta atividade, que ela se consagrou e nunca mais deixamos de fazer. A interrupção só houve na pandemia, nos anos de 2020 e 2021. Quando que entrou o tal do capelete? No primeiro momento. No primeiro momento. Miracy e Paolo, com os filhos e com amigos... Miracy estava falando que no primeiro dia, levaram lá oito quilos de capelete, e decorrido um pedaço da festa já tinha acabado tudo, é isso? Miracy Boa Gaúcha, Paolo Italiano, montaram uma barraca bem decorada, tinha uvas, tinha vinho, tinha queijo ralado, e o capelete em brodo ali, perfumando a praça. Perfumando até o estômago. Na primeira festa, ela conta, pensaram que oito quilos seria uma ótima quantidade. Seria ótima, ia até sobrar. Trabalharam muito. Meia hora de festa, acabou o capelete. Ainda bem que tinha churrasco, pastel, pizza. A festa não acabou. E qual é? No ano seguinte, já foi o dobro. Depois o triplo, ela chegou a fazer com a comunidade da paróquia, 50 quilos de capelete. Então... Para a festa junina. A professora Daisy Clotildes... Nossa companheira do capelete do bem hoje... Barnabé de Moraes, também é companheira do capelete. É, porque assumiu a nossa missão como diretoria da creche voluntária, também. E tendo assumido, conheceu o capelete do bem e se integrou de imediato. Não só ela, como muitas mulheres da cidade, de todos os cantos do Brasil e do mundo, que hoje moram em Indaiatuba, escolheram Indaiatuba como seu canto para ser feliz. Essas mulheres se voluntariam no primeiro semestre, de fevereiro ou março, até junho. Este ano, nossa obra termina amanhã. Porque nós fazíamos... Nós fazíamos antes... Miracin se afastou um tempo por necessidade familiar, saúde, problemas de saúde. Então, eu assumi no lugar dela, porque a missão dela e de Paolo eram fundamentais. Eles chamavam o povo para a festa. E esse capelete tem o apelido... Qual é o nome da... Nós intitulamos... Capelete do bem. Capelete do bem. Nós intitulamos assim este ano, quando fomos convidadas... Quer dizer, é uma entidade informal. Completamente livre de qualquer... Não somos uma ONG. Não somos uma ONG, não tem CNPJ, não tem nada escrito. Nos reunimos pelo prazer de praticar o bem. E esse grupo que tem hoje 22 anos, é isso? É, praticamente 22 anos. Esse grupo que tem hoje 22 anos, ao longo do tempo, foi mudando a sua configuração várias, várias vezes. Inicialmente com o Miracin, Paolo e os paroquianos, porque eles eram atuantes na paróquia. Depois, com amigos da creche, Mãe Rainha, que estiveram ou no conselho, ou na diretoria voluntariamente, sempre voluntários. Ou ligados de alguma forma como doadores, que conheciam o trabalho e que iam à festa junina. E esse capelete do bem acontece ao longo do ano, quantas vezes? Então, de fevereiro a junho, ou de março a junho, para atender a festa junina da paróquia Santa Terezinha e creche Mãe Rainha. E também para oferecer, a partir do ano passado, possibilidade de autonomia e fabricação de caldos para outras instituições. Então, é um grupo de 21 mulheres, hoje, já teve mais, já teve menos, oscila, mulheres independentes, que marcam uma tarde na semana, semanalmente nós nos encontramos, e que ali confeccionam juntos, desde abrir a massa até o processo de congelamento e precificação do capelete. Isso foi feito praticamente o ano inteiro. Primeiro semestre inteiro, no segundo semestre nós temos outra ação. No segundo semestre nós temos a organização de bazares beneficentes. Também para direcionar o custo para as outras instituições. Mais homens, mais mulheres ou só mulheres? No início, como Paolo abria e moldava, muitos homens. Inclusive jovens, inclusive Bruno Waller, que hoje trabalha na Nova Zelândia, tem uma charcutaria, que naquela época era estudante de gastronomia. Eu gosto de destacar os que, dentre nós, voaram longe e fizeram sucesso, mas não deixaram de marcar a terra deles. Eu gosto de destacar isso. E hoje... Hoje mais mulheres. Hoje preferencialmente mulheres. Não temos nenhum homem hoje na obra. Na obra, né? Mas... No dia a dia, esse dia a dia, essa elaboração desses suprimentos todos, acontece lá em ambiente da paróquia. Nós trabalhamos na cozinha velha da paróquia Santa Terezinha, por conta da nossa ligação com a paróquia. E atualmente fazendo uma permuta. A cozinha foi cedida para nós, porque nós oferecemos... Foram oito quilos, né, Mira? Oito quilos de capelete para a festa junina, que será assumida pela paróquia esse ano. Será dia 8 de julho, a partir das 5 da tarde. Bem bolado... Um acordo que quem ganha, hein? Vou lhe contar. Ninguém ganha. No início, na creche... Só ganham os... Ah, os que vão lá se deliciar e os atendidos. Os atendidos, né? Mas os que trabalham ganham... Experiência, amizade. Experiência, muito carinho. Fraternidade. Muita alegria. Algumas capeleteiras dizem, isso aqui é uma terapia. Olha que beleza. É uma tarde excelente, é um convívio livre e gostoso. Mas, professora, nós precisamos ir para o final do programa. Fala uma coisa. Além da paróquia, da creche, mãe, rainha, que entidades mais as capeleteiras do bem ajudam ou auxiliam? As capeleteiras hoje trabalham para que a renda do seu produto... Depois eu gostaria de ter a oportunidade de contar como nós arrecadamos para fazer o capelete e para não ter custo para nenhuma pessoa. E todo o lucro ser direcionado a estas instituições que eu vou falar aqui. Que entidades são? Primeira delas sempre, creche, mãe, rainha. Creche, mãe, rainha. Sem dúvida. Entrou, após pandemia, Formiguinhas do Amor. Formiguinhas do Amor fica onde? A sede está na Morada do Sol. Também é um grupo de mulheres que trabalha por crianças, gestantes, acamados e desempregados. É uma instituição muito forte aqui na cidade. Acamados e desempregados. É uma coisa nobre. Esse ano entrou para nós um desafio. Educandário, Deus e a natureza não tinha mais quem fizesse os próprios capeletes para a noite do caldo. Que vai acontecer agora, né? É, agora. Está bem próximo, dia 30 de junho. Então elas conhecendo o nosso trabalho através de uma capeleteira, nos procuraram e solicitaram 20 quilos. 20 quilos? Começou lá com 8, só um freguês, agora leva 20. Como nós não temos como oferecer 20 quilos para uma instituição, nossa proposta é assim, nesses meses todos de trabalho, o que é possível fazer? 6 a 8 quilos para cada instituição. Então nós estávamos mantendo 6. A parceria com a paróquia abriu para 8. Elas pediram 20, nós nos vimos inviabilizadas de responder. Mas, conversando, porque tudo se conversa e decide no grupo, alguém propôs, e se a gente desse um curso? O pessoal aprender a fazer. Hoje tem mais 21 mulheres aptas para fazer o próprio capelete, para aumentar a renda familiar. E o educandário, o curso terminou ontem, depois de 5 encontros, as segundas-feiras todas, do mês de maio e ontem, 1ª de junho, elas... O educandário adquiriu autonomia. Fechamos a atividade com 6 de doação e 18 fabricados durante o curso, garantindo assim para eles autonomia em produzir o próprio capelete. O educandário que todo mundo já... O educandário é Deus e a natureza. Educa a trabalhar com o computador, educa como assentar tijolo, como assentar azulejo... E educa agora como fazer capelete também. Só me faltava essa, hein, professora? Foi muito bom. Professora, mas como é que se amealha os insumos, as massas, os ingredientes para tocar esse projeto? Não é só o capelete, que é do bem. As mulheres também são. As mulheres também, claro. As mulheres doam farinha, doam ovos, doam grano duro. As mulheres chegam pontualmente, abrem a massa, começamos a moldar. Tem filmes e fotos. Mão de obra não custa nada. Mão de obra não custa... Não falei fundo de garantia, nem INSS, nada. De bom grado. Mão de obra de bom grado. Produtos que chegam doados ou vendidos no primeiro momento... Professora. Para nós mesmas. Sim, é. Conhecedoras e apreciadoras. Que sabem da qualidade do produto. Cada uma compra o seu quilinho. Quantas capeleteiras nós temos hoje em Itaici? 21, né? 21. O que a entidade necessita de mais? O que nós mais necessitamos? É mão de obra ou são insumos? Toda mão de obra é bem-vinda. Qual é o contato para as pessoas que de repente se interessam? Eu vou deixar meu e-mail depois. Pode deixar já para a Júlia por... Sandra... Sandra... L-L-I... L-L-I... E-G-R-O... E-G-R-O... Arroba gmail.com... Arroba gmail.com... Porque... Que a Júlia depois digita no nosso rodapé. Porque a partir de amanhã, a nossa tarefa de 2023 está encerrada quanto ao capelete. Sim. Nós ainda organizaremos um bazar no segundo semestre para ajudar algumas instituições que ainda não definimos e o contato então é via meu e-mail. Quisermos conhecer, passar uma tarde com nós. E se a pessoa de repente falar assim, olha, eu vou lá na paróquia visitar a paróquia e quero ter um contato com essas senhoras lá. Que dias que elas podem encontrar? O contato seria através de nós, porque até aqui foi as quartas-feiras a tarde toda. Quarta-feira. Mas como eu acabei de falar, nós estamos encerrando esse ano. Então não adianta nem ir à secretaria, porque nós somos autônomos, nem à paróquia. É pelo e-mail. É pelo e-mail mesmo. É pelo e-mail. Agora, um bom momento para saber se gosta e para apreciar o nosso produto é a festa junina da paróquia e da CESH, 8 de julho a partir das 17. 8 de julho a partir das 17. A partir das 17 até o último cliente. Até o último cliente. Você perguntou outros insumos. Nós nos cotizamos até ter o suficiente para vender. Nos cotizamos em quê? Farinha de trigo, grano duro, ovos. É essa a nossa matéria-prima. Nos cotizamos também com o café gostoso. Todas as tardes, no fim dos trabalhos, a gente oferece um cafezinho para as participantes. Sempre é bem-vindo, né? E no momento em que nós temos uma boa quantidade de quilos, nós mesmas, as capeleteiras, compramos para fazer o fundo de caixa, para fazer toda a doação. Em 2023, nós compramos 26 quilos e produzimos mais de 30 para a doação. Olha que beleza. Professora, a câmera da TVSol aqui do meio é toda sua para a sua mensagem final. Ser voluntário é algo especial. Eu sei que falo por mim e por muitas das minhas companheiras. Nós é que ganhamos. Nós temos uma ocupação que nos torna sadias. Por isso eu disse que aquela abertura foi muito condizente com a nossa proposta. Nós somos bem relacionadas porque Deus aproxima os bons. Nós temos um propósito em comum. Nosso grupo só cresce e sempre com pessoas dispostas a bem conviver. E as instituições se valem muito bem do nosso produto. Como eu dizia no final do bloco, para nós arrecadarmos renda, para produzirmos o que seria doado, nós vendemos entre nós 26 quilos. Somos 21, algumas ficaram com mais de um. Mas isso nos possibilitou esse ano a chegar a uns 64 quilos no total. que serão distribuídos seis para... Formiguinhas do amor já foram entregues, seis para o educandário já foram entregues, oito para a paróquia Santa Terezinha. E como a nossa instituição de base é a creche, já que a paróquia levou oito, ela também levou. Essa foi a professora Sandra Villodri Aliegro, que veio aqui escoltada pela Miracy Moisil, cuja história declinamos uma pequena parte. E também pela professora, pela psicóloga Deise Clotildes Barnabé de Moraes, e muitas outras tantas, que nós agradecemos. E que exalta a atuação comunitária que tem e diz, o nosso serviço nos torna mais sadias de relacionamentos saudáveis e que só cresce com pessoas do bem e convive com pessoas do bem. E não é outro o trabalho desenvolvido, senão de estender a mão àqueles vulneráveis socialmente, àqueles vulneráveis pessoalmente, àqueles que atravessam dificuldades. Quem não atravessa dificuldade, mas aqueles do andar de baixo, aqueles de trás, aqueles do andar dos porões da nossa sociedade, é que mais precisam. É para isso que as capeleteiras do bem estão dispostas a trabalhar até onde o nosso poderoso permitir. Professora, muito obrigado por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Quem agradece somos nós. Obrigado. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.